Cordeiro, o Aurelio tomou o seu primeiro café da manhã, você sabe disso? Não, eu não sei, o seu primeiro mata-fixo no Brasil? Não, Cordeiro, é o café da manhã. Bom pessoal, aqui é João Vlog, hoje vou reagir sobre o vídeo do Aurelio de Rosário tomando o seu primeiro café no Brasil. Oi pessoal, aqui é Cordeiro Gonçalves, e claro, fui convidado com o João Vlog para poder fazer a reação do vídeo do Aurelio de Rosário tomando o seu primeiro café da manhã em Brasília, lembrar que em Mozambique, nós chamamos o café da manhã, João. Mata bicho! Claro pessoal, vocês já gostaram do título do vídeo, subscrevam-se ao canal, ativem os sinos para poder estar a par de todos os vídeos do João Vlog. Olá pessoal, já estamos com o vídeo, sem mais delongas, vamos a isso. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aurelio de Rosário, e hoje, como vocês já viram aí pelo título do vídeo, meu segundo dia aqui no Brasil. Eu acabo de acordar, na verdade, acordei bem cedo, e agora chegou a hora do café da manhã, estava aí editando o vídeo, conversando também aqui com o Marcos e com o Igor. Café da manhã, café da manhã, não mata bicho. Então chegou o momento de tomar café da manhã, primeiro café da manhã aqui no Brasil. Como vocês já sabem, lá em Mozambique, nós chamamos de mata bicho, então para quem é moçambicano, vou matar bicho aqui. Claro, com muita certeza. Claro Aurelio, nós somos moçambicanos, o que nós vamos fazer agora? Vamos assistir o vídeo, acho, né? E espero que você goste, se inscreva no canal, caso que você não seja inscrito, vamos juntos aí à mesa para poder conhecer o que será, para poder saber o que será o nosso café da manhã, e juntos tomar um gelo. Então, pessoal, já estou aqui na casa do Marcos, pode se apresentar aí para o pessoal. Bom dia, pessoal. Que mesa, hein? E aquele ali é o meu neto, o Igor. Oi, meu nome é Igor Ismael, só de se pode. Exatamente, então estou aqui na casa deles. Pessoal, o café da manhã tem aqui pão, aqui tem peito de peru, isso, né? É. Aqui tem leite. Bom dia, eu ouvi-te falar sobre o peito do peru. Não, ainda não. Será que é o peito do peru mesmo? Esse aqui é verdade. Esse aqui mesmo, só. Mas parece palô, né? Não, não viste? Já parece palô. Eu acho lá em Brasileiro, chama-se peru. Pessoal, penso que diga aí embaixo o peito do peru aqui mesmo, né? Porque mesmo, preciso conhecer, né? Claro, precisamos. Precisamos, precisamos. Claro, vamos ver isso. Leite Leco, ainda não vi em Moçambique. Aqui tem a geleia e jabuticaba. Não, ainda não é meu filho, não é? Não, ainda não é meu filho, não é? Não, ainda não é meu filho, não é meu filho. Acho é de ambos, né? Jabuticaba era meu, se não me quiser, já ouviu dizer? Não, nunca, nunca. E aqui tem a manteiga, margarina. Sim, aqui é Moçambique era lá. Nescau e aqui está o café. Então, vou preparar tudo aqui e já mostro para vocês a minha primeira impressão, o que achei e tal. E aqui, como eu disse para vocês, passei a editar o vídeo. Está aqui outro vídeo renderizando. Edito por este, edito por este. Mais uma novidade do Aurélio. Força aí, cara. Então, é isso aí. Bora fazer o nosso café da manhã. Não, porque... Vamos colocar aqui açúcar. Assim, agora o café. Vai ter que ver quanto você quer aí. Chega aqui para aumentar com o leite agora, né? Agora, ele poderia ir por mais. É isso. Mas não, acho que vai acrescentar com o leite. Claro. Acho que assim está bom. Uau. Fecha. O Brasil é um dos melhores preços do café, sabes disso? Ah, pode ser. Sei, sei, sei. Não, é um dos melhores preços do mundo do café. Então, pessoal, está aqui dividido o pano por dois. Porque vamos aventar aqui para ver como fica melhor somente com o peito do Peru. Ou com o peito do Peru. O famoso peito do Peru, pessoal. Eu não conheço isso aí, pessoal. Não dá pra dar o meu peito do Peru, pessoal. Quero café. É mata bicho. Eu ia falar para mim se eu não queria. Ah, pão de queso pode sair mais tarde. Cora esse pão de trigo. Cora esse trigo. Pão de trigo aqui, aqui tem um pouquinho. Claro, claro, esse é habitual o nosso, né? Nosso. E pão de queso, eu também não fiz. Já viste que é maçambique? Não, claro que não tem, né? Esse piquete é o meu cunhado. Você vai andar? Já está lá, bravo. Você não vai queixar, pô. Pão de que lado está? Está aqui, pessoal? Eita! Pelo menos de Peru! Pelo menos de dois. Eu deixei um pouco aqui do lado. Pensei que um era... Ah, não, não é? Pelo menos de um. Aurelio! 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 Ele gostou muito. Exatamente. Vamos ver, pessoal. Como ainda não comi esse assim, vou comentar. E agora aqui tem... Ah não, terazão, terazão É assim Não entendo o que eu quero dizer A margarina E também O peito de peru Vou provar aqui Eu não quero ver Nem muito Já provou? Já, já Veja só Está me dando muita gol Muita gol Aurelio Não Como? Muito bom Pode ser muito bom Acho também Já tem prazer pra nós Aurelio Pelo menos Um pedaço Aurelio É você que vai querer Aqui pessoal Segundo dia Muita água Aurelio São Paulo Veja E em tudo Então não jogue lixo Nas ruas O Brasil tem muita higiene Veja só aqui Veja a estrada Aqui é tudo bem lindo pessoal Muito 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 E está bem localizados agradecer mais uma vez nesse vídeo aqui aos membros pela homenagem que fizeram, obrigado também a todo mundo que me acompanha no Instagram que estavam me acompanhando em tempo real sabiam de tudo, desde o momento que eu estava aqui, os membros também tudo lá e muitos estavam monitorando aqui tem um canal que sempre faz live para o pessoal que chega de volta, do aeroporto de Guarulho e muito pessoal comentando lá, muito comentando Aurelio, Aurelio, a live e até depois fui ver no canal que colocaram um vídeo de 2 minutos acho que foi pouso do voo 587 ou 787, acho que é o correto que está trazendo, Aurelio do Rosário, então muito obrigado tenho os melhores inscritos do mundo mesmo, do mundo pessoal, nem do Brasil, nem do Moçambique melhores inscritos do mundo e por apenas 2,99 você está convidado a fazer parte, que seja membro daqui do canal, que vai me apoiar bastante vai ter muitas novidades minhas lá e assim já postei o roteiro mas eu aqui no canal não hei de postar muito que é para ter também um pouco de privacidade lá os membros já sabem quem quiser saber é só entrar por lá e pessoal uau vejam esse cara aí como é top bem top o cara aí muito top aí Igor muito silencioso aquele lá beleza aí tomou café da manhã já? já estava bom né? já vejam só pessoal Pedro Jabuticaba nós lá em Moçambique chamamos de árvore tem aqui árvore tem aqui árvore uma fruta típica do Brasil lá nós não temos uma curiosidade é que esse fruto cresce mesmo assim vejam só aí isto aí é claro de encontrar acho que não tem não tem mesmo desse lado também que dá pra ser quais frutas são essas? Jabuticaba Jabuticaba mesmo é isso mesmo assim no tronco mesmo no quintal uau uau vem todo e é bem rosto vela muito eu cortei ela aqui tá vendo? eu tinha cortado ela aqui esses galhos que saem nasceram tudo de novo pessoal vejam só aqui Rosa Rainha Elizabeth gostando de vermelha né? aqui estou a pegar rosa da mulher mais velha do mundo rosa rainha Elizabeth aqui tem a babosa que é semelhante quase né? a loiveira que nós temos aqui aqui é mais fina e comprida bem linda bem linda essa já temos idêntica mesmo no próximo vídeo vocês verão eu provando jabuticaba e a geleia também de jabuticaba o cara das frutas vejam só pessoal chegou aqui nós estamos aqui chegou caro de fruta aqui e quem está vendendo é o Samuel é o Samuel então aqui pessoal esse é limão né? limão tem morango tem mandura manga mais manga pêssego aquela como é que chama? figo figo tem aqui figo nós não temos figo em Moçambique ovo de codorna ovo de codorna laranja tem laranja tem bananas papaya vocês chamam de melão né? papaya papaya também tem melancia tem melancia melão é esse esse é melão humm esse aqui é o melão tem melancia e aqui melão tem abacaxi como diz aqui tem abacaxi tem bananas lá tem verduras exatamente tem um monte de coisa aqui pessoal compramos algumas frutas aí naquele carinho de caro naquele carinho de caro naquele carinho de fruta e aqui tem uvas aqui tem figo primeira vez que eu vejo essa fruta aqui não sei se alguém de Moçambique já viu alguma vez mas em Moçambique nunca vi nem vídeos nada e aqui tem morango que é bem raro mesmo e eu vi morango pela primeira vez de vista somente nesse ano no distrito de Angônia em casa do meu tio tem uma pequena plantação tio Eduardo vocês já viram hein que quando aconteceu aquele assunto de policiais ele também estava lá aqui essas todas uvas pessoal compramos por 10 reais vamos ver aqui no celular quanto que dá 10 reais na moeda de Moçambique 105 aqui tá 250 aqui pessoal isso tudo aqui 115 medicais é Moçambique o mínimo que poderíamos encontrar deixa chutar aqui por baixo mesmo 300 medicais que são 25 reais esse aqui é o mínimo da última vez que eu vi estava com o Isaac e a minha namorada estava saindo por 38 reais aqui somente 10 reais e fico aqui 12 reais não tem como eu saber aliás a Moçambique não tem então só vou fazer mesmo a conversão aqui para vocês 12 reais 12 reais fico 138 e vem bastante 12 4 5 com 5 que estava aqui o quinto então são 10 15 reais e aqui tem morango bastante morango e custou apenas 6 reais mas aqui é Moçambique não dá 69 está mais barato está bem barato está bem barato está bem barato pessoal então só para vocês verem que custo de vida mesmo é bem mais barato aqui no Brasil 10 reais isso tudo cento e poucos medicais deixa confirmado aqui eram quantos medicais 115 medicais o pessoal de Moçambique vai ficar com inveja aí ai meu Deus do céu há quanto tempo o reencontro do Aurelio e frutas morango ainda não provei será minha primeira vez ainda vou fazer um vídeo provando jabuticaba fico e morango e uma coisa também que eu não sei se já havia falado para vocês aqui em São Paulo está bastante frio vou tentar acessar aqui o meu celular para ver quantos graus está fazendo agora inclusive está chuvescando acho que aqui vocês falam pingando né aqui está pingando acho deixa ver aqui adicionar localização localizar acho que lá é normal ah está fazendo 18 graus está aqui pessoal São Paulo 18 graus então está bem frio mesmo bem frio em relação a Moçambique está aqui aquela rua que eu mostrei para vocês e está muito frio pessoal bem frio mesmo 18 graus em Tete muito quente 42 aliás 32 graus em Tete agora e para o pessoal de Tete não é muito quente hein não é muito quente para nós que somos de lá de Tete uau vejam só aqui então então o custo total da uva figo e também desses todos morangos aqui foram vinte e oito reais e a meticais são 323 aqui é super super barato acho que a Moçambique já passava de mil meticais aqui seria mais ou menos 86 a 90 reais tudo assim num supermercado e aquele cara que estava claro pessoal já chegamos ao fim do vídeo gostei de ver o Aurelio aí comendo frutas não comendo não comprando fazendo preço a diferença claro a diferença do preço aí mas dizer Aurelio muita força traga qualquer coisa para nós aqui em Moçambique pelo menos o peito de peru já vou de cá já vou de cá também é figo claro figo morango morango está muito barato as coisas então pessoal este foi o vídeo de hoje se gostaram inscreva-se no canal do João Vlogs para poder fortalecer todos os vídeos dele tem mais algo a falar? não se esqueça de aí ativar o sino sino senão foi ser não eu to eu eu aqui